Muito boa tarde, bem-vindos à 50ª final da Taça de Portugal, a última final da Taça do Milénio. Mais de 35 mil espectadores acompanham a par e passo todas as incidências deste jogo que se prevê, Jorge Batista. O nosso clube, Jorge Oliveira Mar, foi criado em 1 de janeiro de 1922. Primeiro como futebol, mas depois foi criando raízes, foi se dimensionando e nós em 1990 chegámos a ser o clube português mais eclético. Nós tínhamos cerca de 1.300 atletas, o que nenhum outro clube tinha, porque tínhamos praticamente todas as modalidades. Fábio Martins. Fábio Martins. A CIDADE NO BRASIL